Música O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, anunciaram um acordo de cooperação técnica com ações e campanhas relacionadas à pesca no Estado. É importante essa cooperação, esse diálogo entre o governo federal, o governo estadual, as prefeituras, as federações, para que a gente possa superar as dificuldades que são impostas pela questão amazônica, pela complexidade amazônica. Fico muito feliz com a presença do ministro vindo aqui juntamente com a sua equipe para iniciar pelo Estado do Amazonas esse recadastramento do pescador e também com o acordo de cooperação técnica que a gente acabou de assinar para que a gente possa avançar nessa pauta da pesca. O acordo de cooperação técnica vai permitir à Secretaria Estadual de Produção Rural, CEPRÓ, por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Pesca e Aquicultura, CEPA, coordenar todas as ações do programa Pescador Legal no Amazonas, em conjunto com a Superintendência de Pesca do governo federal. Estar aqui é uma clara homenagem ao pescador e à pescadora, o homem e a mulher das águas aqui do Amazonas. O edital para a distribuição de 2.100 kits pescador beneficiará associações de pescadores do Estado. Esses kits serão compostos por equipamentos e materiais essenciais para a prática da pesca sustentável, visando apoiar os pescadores locais e promover o desenvolvimento da atividade.